Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião pública da diretoria. Estamos no secretário que chama os próximos itens. Eu passo a chamar em conjunto os itens de 15 a 19. São os processos 48.500, 30.82, 2013 e 62, 30.84, 2013 e 51, 30.94, 2013 e 97, 30.87, 2013 e 95 e o 30.86, 2013 e 41. Então, tratam de recursos administrativos interpostos pela Energética Campo Real Limitada em face do despacho 4080 da SGH, que homologou os parâmetros para o cálculo da garantia física de energia da SGH Campo Real, recurso administrativo interposto pela Energética Água Santa Limitada em face do despacho 4070 de 2013 da SGH, que homologou os parâmetros para o cálculo da garantia física de energia da SGH Água Benta, recurso administrativo interposto pela Energética Água Santa Limitada em face do despacho 4079 de 2013 emitido pela SGH, que homologou os parâmetros para o cálculo da garantia física de energia da SGH Água Santa, recurso da Adamantium Energia Limitada em face do despacho 4077 de 2013 da SGH, que homologou os parâmetros para o cálculo da garantia física de energia da SGH Benedito, e o recurso interposto pela EVO Energia Limitada em face do despacho 4078 da SGH, que homologou os parâmetros para o cálculo da garantia física de energia da SGH Evo. Todos os cinco processos são relatados pelo diretor José de Rosa, e informo que há pedido de sustentação oral. Bom, senhores, eu solicitei que fosse chamado todos os cinco processos ao mesmo tempo, porque tratam do mesmo assunto, embora SGHs diferentes, mas são todas do mesmo proponente e elas são todas pequenininhas, e o assunto trata de garantia física, da análise que a SGH fez e a forma de fazer o nosso voto foram todas iguais. Então eu vou fazer a leitura do relatório dessa primeira, que era de Campo Real, essa eu vou ler o voto todo, e das demais, após a sustentação do agente, eu farei a leitura apenas dos dispositivos, se os senhores concordarem. Em 1º de 11 de 2001, a SGH Campo Real foi registrada pela SGH em nome da energética Campo Real, com 1 megawatt de potência instalada localizada no Rio Campo Real, no município de Guarapuava, no estado do Paraná. Em 6 de maio de 2013, a energética Campo Real protocolou o requerimento para o estabelecimento do montanho de garantia física para fins de participação do MRE, nos termos estabelecidos na portaria 463-2009 do MME. Com fundamento na nota técnica, 886-2013, a SGH homologou os parâmetros técnicos da referida CGH necessários ao cálculo da garantia física, conforme o despacho 4080-2013. Na mesma ocasião, a SGH informou o MME que é interessado aos valores homologados a serem consideradas no cálculo da garantia física. Inconformada com a decisão, a energética Campo Real interpôs recursos administrativos por meio do qual solicitou a reconsideração dos valores homologados para rendimento de turbina e do gerador, taxa de disponibilidade programada e perdas de carga. Mediante o comunicado 44 de 12 de 12 de 2013, a SGH divulgou a suspensão dos efeitos do despacho 4080 até o julgamento do mérito mencionado em recurso e também enviou o ofício ao MME e a interessada comunicando sobre o fato. Exercendo o juiz de reconsideração, a SGH manteve a decisão anterior e enviou os altos processos para a análise de declaração da diretoria. Em 3 de fevereiro de 2014, fui designado por sorteio como diretor relator do processo. É o relatório. A sustentação oral dos cinco processos será feita pelo doutor Antônio Carlos Iurk, representante da Energética Campo Real Limitada, Energética Água Santa Limitada, Adamantium Energia Limitada e Evo Energia Limitada. Senhores, boa tarde. Estou de volta aqui. Nós na Lexis, que é a empresa que eu presido, temos um dos braços de investimento nosso é em energia. Nós acreditamos muito no setor, nós achamos que o Brasil tem um desafio tremendo em infraestrutura, de forma que a gente tem investimentos desde o HI até as CGHs. CGH tem uma peculiaridade interessante, um rito um pouco mais simples do ponto de vista técnico-burocrático, em tese. E como massa de geração e formadora de massa financeira, as CGHs, apesar de pequenininhas, têm um caráter estratégico. Até questão de know-how operacional, enfim. Pois bem, os cinco recursos das nossas SPs, que são quatro SPs, sendo que uma SP tem duas usinas, que são no mesmo rio, uma do ladinho da outra, e as outras três SPs têm uma usina respectivamente, cada uma. Conforme o que preconiza a portaria 463 de 2009 do MME, atendendo os exatos termos, os exatos itens, equações, fórmulas e demais dispositivos e normas que existem nessa portaria, nós fizemos os requerimentos de cálculo do montante de garantia física dessas CGHs para a SGH. Pois bem, existe uma divergência bastante contundente no que nós apresentamos e nos parâmetros calculados. Nós entendemos que a SGH, nos últimos dois ou três anos, tem feito um esforço brutal para melhorar o padrão técnico e de qualidade dos projetos e estudos submetidos a essa agência. concordo que, pelo que eu tenho visto, e não é pouca coisa, o nível dos projetos, estudos de inventário, estudos de habilidade, enfim, o nível dos estudos hidroenergéticos, de maneira geral, tem melhorado bastante. Mas, eventualmente, existem alguns itens que, talvez, algumas formas que a SGH adota, que nem sempre são, no nosso entendimento, as melhores. No caso em tela, dos cinco empreendimentos, a gente tem uma discrepância grande em alguns itens. Eu vou relatar cada item e se aplica a praticamente todos os casos. Os estudos hidrológicos. Nós fizemos um estudo hidrológico completo, perfeito, conforme manda o manual de inventário da Eletrobras, conforme determina as diretrizes de projeto para a PCH da Eletrobras e conforme a literatura vigente. Nós temos grandes autores aí, o Tuti é um deles, e, em conjunto com o pessoal da Universidade Federal do Paraná, o pessoal do CHPAR, que é um centro de referência, nós fizemos a hidrologia bastante completa, bastante coerente, bastante consistente para cada empreendimento. Essa hidrologia tem uma RT, uma Notação de Responsabilidade Técnica, devidamente homologada pelo CREA do Paraná, e foi submetida uma hidrologia para cada CGH, no pacote de documentos que foi entregue para o cálculo de garantia física de cada CGH. Os cálculos de perda de carga, curva-chave para determinação da queda líquida pelo canal de fuga, conforme determinam os manuais do setor, também foram efetuados por um engenheiro civil, que emitiu sua respectiva ART, fez os cálculos exatamente conforme manda o manual e as normas, eu diria que com precisão cirúrgica, e submetemos também nesse pacote. Os rendimentos dos equipamentos, turbina e gerador, foram encaminhados, também como conforme manda a portaria 463, pelos fabricantes. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos o cuidado de pegar os diagramas de colina de cada máquina, e enviar uma ART do engenheiro mecânico, que assumiu a responsabilidade técnica por esses dados, ou seja, dados de placa, dados de placa que o fabricante, de primeira qualidade, forneceu. Dentro ainda dos itens, nós temos a TAFE e TAPE, que são as taxas de disponibilidade forçada e programada, foram calculadas por engenheiro eletricista, mecânico e também civil, com base no histórico de operação da região de cada empreendimento, e foram devidamente também apresentados nesse pacote, que foi enviado para cada CGH, com a sua respectiva ART. Em conjunto com dados da Copel, que é a concessionária onde nós somos acessantes. No caso da hidrologia, eu falo um pouquinho mais de propriedade, porque é a minha área de formação acadêmica, nós fizemos os estudos hidrológicos considerando uma série de fatores. alguns rios não tinham postos fluviométricos, então nós pegamos o posto fluviométrico com proximidade, obviamente, que tivesse relevância e correlação estatística de fato, e comparamos inclusive aspectos físicos, como declividade, formação geológica, tipo de solo, uso do solo, coeficiente de compacidade, de forma, fator de forma da bacia, enfim. A gente fez uma série de detalhamentos bastante minuciosos, que aferiram, ou nos asseguraram, uma consistência bastante ímpar para o que nós fizemos. Pois bem, protocolamos tudo isso na SGH, a SGH simplesmente descartou o que nós fizemos, botou de lado e resolveu fazer ela mesmo, os estudos todos de tape, tape, perda de carga, etc., por conta própria. Antes de comentar o resultado disso, fica uma pergunta. Quem é o responsável técnico pelos estudos que foram encaminhados para a MME? Quem assina na SGH a RT? A SGH vai se responsabilizar pelo que mandou? O que nós mandamos não vale nada? Não tem valor? Uma RT, que é um documento formal de caráter de CREA, e o CREA e o Sistema Confé reconhecem isso como um documento pétreo da nossa profissão de engenheiro. Isso não tem valor? Bem, por outro lado, aconteceram algumas coisas que, em reunião com o Dr. Gil Rosa, eu pude relatar para ele que, do nosso ponto de vista, são bizarras. Os itens, por exemplo, de tape, ou de tape, ou de pera de carga, onde a ANEL, usando a nota técnica 68 de 2013, esse da SRG e SGH, entenderam que o nosso valor era maior do que o da nota técnica, eles mantiveram o nosso valor, alegando que era mais conservador. Nos casos, por exemplo, de perda de carga, que a gente fez todo um cálculo detalhado, conforme o manual, conforme as boas práticas de engenharia, simplesmente pegaram uma tabela, dentro dessa nota técnica 68 de 2013, que não tem caráter cogente, nem legislativo, não se superpõe, nem se sobrepõe à portaria 463 de 2009, do MME, mas uma nota técnica, que foi amplamente debatida aqui, e, no meu entendimento, exarada à revelia dos empreendedores, repito, não tem caráter cogente, e mais ainda, a nota técnica, salvo melhor juiz, é extemporânea, ela surgiu depois do nosso protocolo de pedido de garantia física e de entrega dos estudos. Então, em um estudo de perda de carga, extremamente detalhado, bem feito, caprichado, foi simplesmente descartado, substituído por uma tabela dessa nota técnica. Cálculo de teife e de teipe, feito com angioleticista, em conjunto com o pessoal da concessionária, onde nós acessamos, enfim, tudo muito bem feito, caprichado, foi descartado e pego de uma tabela. Hidrologia, nós fizemos um estudo hidrológico, muito caprichado, muito bem feito, qualquer hidrólogo pode atestar isso. Descartar e usar um modelo de chuva vazão chamado SMAP, o SMAP é inservível, a NEL deveria não usar o SMAP, a SGH não pode usar o SMAP para estudo hidrológico. Qualquer estudioso de hidrologia, qualquer professor universitário, qualquer técnico do setor, sabe que o SMAP é uma ferramenta para você ter uma leve referência do que acontece em uma bacia. É um modelo horroroso, do ponto de vista matemático. E mais, sem calibração, ou seja, sem o devido comparativo do que em tese acontece no modelo com alguma amostragem no curso hídrico, no Rio, ele não serve de nada. E a NEL sequer calibrou, a SGH sequer calibrou o modelo, descartando isso hidrológico, bem feito, muito consistente, em detrimento do uso de um modelo arcaico, no nosso entendimento. Pois bem, em todos os itens que você tem aqui, hidrologia, tape, tape, pera de carga, rendimento, vazão sanitária, que levam ao cálculo final da garantia física do empreendimento, tudo que nós apresentamos foi colocado de lado, foi considerado a látere, e a SGH, a partir de tabelas, de documentos, que nós entendemos que não tem caráter cogente, que são extemporâneos, efetuou a homologação dos parâmetros, que ela mesma escolheu. E volta a pergunta, quem é o responsável pelos parâmetros que a SGH adotou? Bem, desta forma, nós interpusemos os recursos no sentido de que o que foi feito foi bem feito, tem a RT dos responsáveis, e pedindo a esta diretoria que acate o nosso recurso no sentido de adotar o que nós propusemos, o que nós informamos, Anel. Nós não informamos nenhum dado mentiroso, nenhum dado inverídico, nenhum dado errado, foi tudo muito bem feito, refeito, revisado, e não tem o menor nexo a SGH, simplesmente descartar o que o empreendedor apresenta com a devida formalidade, o devido processo legal, o devido atendimento às normas técnicas, à legislação vigente, e adotar uma série de dados e de números que ou advêm de um modelo hidrológico arcaico, ou advêm de uma tabela que consta na nota técnica 68-2013, que é o nosso entendimento não é cogente e é extemporâneo. Dessa forma, eu peço aos senhores que defiram o nosso pleito. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 15 e 19, opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Bom, senhores, como eu havia dito inicialmente, trata-se de pequenas centrais hidrelétricas e, pelo que o representante das empresas mencionou e eu atestei quanto à quantidade de estudos que está presente no processo, de fato, são quatro volumes só de estudos que eles apresentaram para essas pequenas centrais. Eles fizeram os estudos bem iguais que se fariam para uma PCH. Então, estudo bem completo. Então, eu vou, na verdade, fazer a leitura desse, desse voto e os demais eu farei apenas os dispositivos. Bom, quanto à tempestividade, nos termos do artigo 48 da norma 01 aprovada na resolução 273, o prazo de interposição de recurso contado a partir da certificação oficial é de 10 dias. A energética campo real foi notificada em 2 de 12, segunda-feira e, dessa forma, o prazo recursal iniciou-se em 3 de 12 e terminou em 12 de 12, quinta-feira. O recurso foi enviado via facsímil dia 9 de 12, na segunda-feira e entregue os originais no dia 11 e do 12. Ou seja, estão preenchidos os requisitos formais. No caso do mérito, como questão inicial, considero importante salientar que, em conformidade com o decreto 2003-96, os aproveitamentos potenciais hidráulicos até 1 megawatt independem de concessão ou autorização, porém, devem ser comunicados anéis para anel para fins de registro. Em outras palavras, o projeto de usina de esporte sequer é necessário ser submetido a anel para aprovação. Nesse sentido, fazer análise de parâmetros de uma CGH, inclusive com o nível de detalhe, tal qual foi feito no presente caso, mostre desnecessário, ainda que seja visando o estabelecimento do montante de garantia física para fins de participação do MRE. Isso porque o referido mecanismo de realocação de energia é autorregulado, ou seja, se o empreendimento de geração não tiver desempenho dentro dos limites estabelecidos na resolução normativa 409, ele será excluído do MRE. Entendo, portanto, que esse tipo de análise deve ser revisto do âmbito da agência. Passo, então, a terceiro comentário específico para o caso. Quanto ao rendimento da turbina e do gerador, com relação aos rendimentos da turbina e do gerador, observe que a CGH considerou os valores de 91 e 96,5 pontos percentuais, respectivamente. É recorrente, informou os valores de 92,5 para a turbina e 96,5 para o gerador, resultando um rendimento global de 89,26. Assim, a divergência está somente no valor do rendimento da turbina. A área técnica entendeu que a empresa se baseou em cenários irreais de operação e parâmetros muito arrojados para os equipamentos, razão pela qual considerou o rendimento da turbina igual a 91%, ou seja, o valor constante da nota técnica 68,2013. No exame dos autos, é possível confirmar a informação da recorrente de que os rendimentos por ela apresentada foram definidos com base nas curvas de colina transpostas para os equipamentos e os dados foram vinculados à RT do engenheiro mecânico Daniel Fahler. É que o detalhamento desse estudo foi apresentado como anexo três no estudo elétrico mecânico em conjunto com o relatório de informação de garantia física do empreendimento. Em outras palavras, verifique-se que a energética Campo Real apresentou um estudo detalhado, conduzido por um engenheiro habilitado e que tem responsabilidade técnica sobre o cálculo. Além do mais, ressalta-se que o pleito da recorrente foi feito cerca de quatro meses antes da nota técnica 68 e que os valores dos parâmetros constantes nessa nota técnica não são definidos por audiência pública. Não são definidos, pois a audiência pública 68 de 2012 foi aberta e as contribuições recebidas ainda estão em análise, ou seja, o processo ainda não foi deliberado pela diretoria. Assim, em face da pequena diferença do valor calculado pela recorrente e, sobretudo, pelo fato de que os cálculos estão devidamente fundamentados por responsável técnico, não há por que não acolher o valor de 92,5 para o rendimento da turbina. Quanto ao rendimento do gerador, observe que a GH concordou com o valor de 96,5, embora referida na nota técnica conste o valor de 97%. Por fim, considero importante reiterar que o eventual desempenho da turbina abaixo dos padrões estabelecidos conduzirá à redução de garantia FIS no MME e à exclusão do empreendimento do MME nos termos da resolução 409, a qual a recorrente se submeterá. Quanto à disponibilidade programada, em relação à disponibilidade, observamos que a recorrente apresentou para os parâmetros de TEIF e TAPE o valor de 2,56 pontos percentuais e 2,5 pontos percentuais respectivamente. A SGH, por sua vez, adotou o valor de TEIF, tal qual informado pela recorrente, apesar de estar assim no valor estabelecido pela nota técnica, qual seja, 1,26. No entanto, em relação ao TAPE, a SGH considerou que o valor informado pela recorrente não é aceitável, razão pela qual adotou o valor de 3,73 nos termos da citada nota técnica, por se tratar de SGH como uma única turbina. Desculpe. Sobre o assunto, importante salientar que a indisponibilidade programada depende muito do comportamento hidrológico da bacia e do número de unidades geradoras. é que os conceitos de indisponibilidade programada e máquina parada são distintos. Isso porque uma turbina pode ficar parada em razão de indisponibilidade hídrica e que não tem relação com a manutenção programada. Ademais, merece ser salientado que, com o avanço da tecnologia utilizada pelos fabricantes e equipamentos, a tendência é que os tempos requeridos para a manutenção programada sejam cada vez mais reduzidos. Nesse sentido, por depender sobretudo das condições hidrológicas da bacia e do número de máquina e tendo em vista que a recorrente apresentou o estudo detalhado, o qual foi elaborado por engenheiro habilitado com base nos dados de operação da usina nas simulações energéticas realizadas e nas características físicas do empreendimento associada à solução de engenharia aplicada ao projeto, não vislumbra o razão por não acolher o valor de 2,5% para o TEP. Repita-se, o eventual desempenho da usina abaixo esperado implicará na redução da garantia física e exclusão da OMR. Quanto à perda de carga com relação parando de perda de carga, a energética campo real apresentou o valor de 1,76 pontos percentual na queda bruta de 13,65 metros. No entanto, a SGH concluiu que não há estudos básicos, principalmente levantamento topográfico para sua estimativa como precisão adequada. Razão pelo qual adotou o valor de 3% da queda bruta nos termos da 68 obtendo o valor de 0,41 metros para a perda hidráulica nominal. Sobre esse assunto, observa que nos autos que a Energética Campo Real apresentou o documento denominado Anexo 2 Estudos Hidráulicos e Energéticos mediante o qual foi apresentado cálculo de perda de carga para CGH para todas as estruturas pertencentes ao circuito hidráulico, tomada d'água, canal adutor, câmara de carga, conduto forçado, transição, turbina, canal de fuga e os valores obtidos foram o seguinte. Aí nós temos uma tabela que ela chega no valor que ela apresentou. No ponto, ressalta-se que a adoção do valor regulatório só justifica ante a ausência de dados ou de um estudo detalhado feito exclusivamente para CGH, o que não é o caso. Assim também não vislumbro razão para não aceitar o valor calculado pela empresa para a perda de carga como sendo 1,76 pontos percentuais de queda bruta, o que equivale a uma perda de hidráulico nominal de 0,24 metros. Aí repito a mesma questão da exclusão da MRR. Passo então o dispositivo. do exposto com base nos documentos constantes do processo voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela energética Campo Real em fase do despacho 4080 de 27,11 e 13 referente a CGH Campo Real e por ser conseguinte alterar o rendimento da turbina para 92,5 pontos percentuais a indisponibilidade programada para 2,5 pontos percentual e a perda hidráulica nominal para 0,24 metros. É o voto. Tem discussão. É, aqui eu concordo com o doutor Jurósgues não vou adentrar aqui nos números até porque não tem conhecimento para tal mas eu acho que o princípio aqui que deve prevalecer é de que sendo uma questão que é por conta e risco do agente certamente ele está consciente que a consequência de ter eventualmente não ter os melhores números aqui ele pode ter a garantia e terá certamente se isso acontecer a garantia física revista e poderá até ser excluído o MRR então é a responsabilidade dele então ele calibrou aqui da forma que representa a melhor convicção que os estudos apontaram e eu concordo que parece não fazer sentido a NEL pretender substituir o projeto do agente por cálculo nosso acho que não cabe isso acho que a NEL tem que agir como órgão regulador e a regulação é por incentivo com sinais regulatórios e não substituindo o projeto que foi feito por quem tem credenciamento para tal então eu acho que a lógica está abordada aqui no voto eu concordo plenamente diretor-geral também acompanho esse sentimento que o senhor acaba de expressar seja do ponto de vista da regulação nós temos a resolução 409 de 2010 e caso esses dados não se mostrem adequados o agente por meio da resolução 409 vai sofrer as penas vai ser excluído do MRE e esse ponto que o senhor acaba de expressar até como relator da audiência pública 68 é importante fazer essa reflexão no âmbito da audiência pública 68 onde o que se busca é que o agente faça o projeto que é o caso que o diretor jurosa traz tem um responsável técnico e se não se ver ficar adequado vamos atuar por meio da regulação e não a agência substituir o projeto do agente esse espírito que está sendo colocado aqui também deve ser refletido na audiência pública 68 2012 eu também entendo da mesma forma e acho que na defesa feita pelo agente nós observamos que para cada item específico desses são contratados especialistas especialistas com responsabilidade técnica quer dizer com conhecimento específico e certamente detendo um conhecimento muitas vezes superior a alguém que está cuidando só da questão regulatória mas eu iria um pouco a frente se eu pudesse sugerir no seu voto era um reforço nesse item 17 onde você diz que entendo portanto que esse tipo de análise deve ser revisto no âmbito da agência eu acho que não só a votação em relação a análise do recurso mas também que isso seja considerado uma reavaliação porque certamente uma série de tempo que nós estamos levando para análise de projeto certamente não se justificaria se por acaso nós mudássemos a forma de atuar com certeza nós iríamos reduzir substancialmente os tempos que nós estamos levando para analisar uma coisa onde você já tem responsável técnico muito bem definido então eu concordo com a sua proposta então em votação voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela energética campo real limitada em face do despacho 4080 2013 referente a CGH campo real e por conseguinte alterar o rendimento da turbina para 92,5% a indisponibilidade programada para 2,5% e a perda hidráulica nominal para 0,24m próximo ah eu já chamo os outros